Toda mulher, toda mulher, estamos de volta conversando sobre o tema O Direito de Envelhecer, os Preconceitos e Seus Impactos Estamos de volta falando, conversando, discutindo sobre um processo natural Estava falando com a Ana que cada envelhecimento, cada processo é único E muitas vezes as pessoas não aceitam, mas esse preconceito vem de fora Aí eu queria saber a opinião das duas, quem quiser responder primeiro, sinta-se à vontade Será que faltam também políticas públicas, projetos, ONGs que valorizem, que incentivem Não só o esporte, porque também é muito relativo Tem gente que a gente fala terceira idade, não, não é terceira idade, é melhor idade Tem gente que a gente chama de senhora, não, eu sou velha Mas quando a gente chama de velha, não, eu ainda não Então, tudo parece que é muito, a gente precisa ter muita cautela Mas será que falta esclarecimento? Será que falta ainda isso, conhecimento? Para que as pessoas aceitem de uma forma mais positiva Eu posso começar Está ótimo Bom, está comprovado também, Marieta e Ana Que o conhecimento é fundamental Para a gente longeviver de bem com a vida Se eu conheço, eu vou entender aquilo que passa comigo Vou entender esse meu futuro E nós temos no Brasil leis maravilhosas Acho que o Brasil em termos de legislação Em relação ao envelhecimento É um dos países mais avançados O único problema é que não se executa Aquilo que está lá definido Nas diversas políticas Na política nacional da pessoa idosa Na constituição e no estatuto do idoso Por exemplo, no estatuto do idoso O artigo 230 fala que a família, a sociedade e o estado Tem a responsabilidade de proteger e de dar dignidade às velhices No entanto, o que a gente observa É que essa responsabilidade da proteção acaba nas costas apenas das famílias E a gente sabe que as famílias estão em processo Não são aquelas famílias antigamente Quando a gente pegava uma foto Então era uma foto horizontal Tinham poucos velhos e um mundaréu de criançada Hoje a gente fala que são fotos verticais Você tem um monte de adultos e velhos e crianças uma ou duas E as famílias também a gente tem diversos arranjos Então a gente precisa sim de políticas que dê suporte a cuidado dessas velhices Mais fragilidades, mais frágeis E eu sempre falo que envelhecer bem não é uma escolha individual Não cabe a mim unicamente É sempre uma escolha social E nessa escolha social depende de políticas Depende da sociedade Então eu acho que a pandemia veio também nos mostrar A importância da solidariedade intergeracional Em relação à vida Seja a vida das plantas, do planeta Ou a vida mais frágil Mas sim, as políticas são fundamentais Para dar suporte a essas famílias No cuidado de seus velhos mais frágeis Eu gostaria então Sim, pode falar Não, super interessante essa sua linha de raciocínio E é justamente esse ponto Ana, a tecnologia vem avançando em todos os aspectos A pandemia também possibilitou que a gente utilizasse a tecnologia a nosso favor Então temos hoje um boom nas redes sociais Perfis de incentivo Em todos os temas Mas também a gente agora vê muitos ataques Discriminatórios A gente vê que Principalmente as atrizes Aquelas que mais se expõem muitas vezes Contando a sua fragilidade São as que mais recebem ataques A gente vê, por exemplo Parece que a Xuxa Que a E Qualquer pessoa não tem o direito de envelhecer Quanto mais a Ivete Todo mundo que se expõe nas redes sociais Se acha que elas recebem mais críticas Ou apoio Que o que sai na mídia é bem mais críticas Bem mais ataques Bem mais apontamentos Porque em rede social a gente tem filtro Tem Photoshop A gente praticamente muda na rede social E isso gera um certo ataque Como que você vê isso? Você também que tem um perfil para falar Das suas belas e encantadoras madeixas brancas Envelhecer faz parte disso E como que eu vejo essa questão dos ataques? Quando as pessoas não me conhecem Porque a dublagem só ouve a sua voz E quando vê que tem uma outra pessoa por detrás Cabelos brancos A cor da pele também Isso não é legal Porque eu já ouvi assim Uma seguinte frase Eu tinha sido elogiada Pela minha sogra Por uma conhecida Quando ela me conheceu Ela falou assim Ah, eu achei que ela fosse loira dos cabelos Branca dos cabelos loiros Eu, ah Quer dizer Cabelo branco Qual a corotação que dá o cabelo branco? Você já é atacada Muitos homens falam assim Nossa, eu não vou dormir com a minha mãe Vai pintar esse cabelo Sabe? Aí quando me conhece E vê Ah, olha assim Ah, mas Mas Aí você abre aquele sorrisão Largo E vai com bom humor Ah, você achou que era diferente Né? Você achou que eu era aquela personagem Loira Branca Bonita E o cabelo Né? Bacana Mas Eu sou isso aqui Aí você abre um sorriso enorme Leva aquilo Por outro lado Do bom humor E eu só quero deixar uma frase aqui Que uma vez Meu marido me falou Que eu acredito que foi A frase mais poética Que eu ouvi na minha vida Em relação Aos meus cabelos brancos E o meu envelhecimento Eu um dia Titubeando Em deixá-los brancos Assim Por causa de tanta crítica Tanta pressão Você não vai pintar o seu cabelo Mas você tem que pintar Porque você vai estar ficando velha O seu marido vai te largar Por causa disso E Amanhã você não vai conseguir Um papel E por assim Gente A lei da gravidade Vai chegar pra todo mundo Né? Eu não vou largar O meu marido Quando a lei da gravidade Começar a chegar pra ele É triste isso Aí ele me falou assim Ana Os seus cabelos brancos Estão compondo A sua imagem Com o tempo Eu Meu Deus Pronto Ponto final Assim como as minhas rugas Vão compor A minha voz mais grave Vai compor O meu arquear De corpo Mesmo que eu faça Exercícios físicos Isso tudo Está compondo A minha imagem Com o tempo E valorizar Essa imagem Em frente Sabe? Quando você chega Na frente do espelho E valorizar Essa imagem Que você está vendo É lógico Que no mundo Da imagem Óbvio Que eu vou receber Muitas críticas E não vou ganhar Muitos personagens Né? Mas É um processo Eu tenho que viver isso Com muito bom humor E com muita alegria É verdade Meutrina E no seu portal Você quando escreve Deve receber Muitas respostas Muito feedback Positivos e negativos Diferentes Mas O envelhecimento Vamos fazer um recorte Aqui no Brasil Né? Já que você falou também Das políticas públicas Muitas vezes não aplicadas Mas existentes Aqui no Brasil É diferente? O peso Para a mulher É diferente Para o homem Porque será Eu vou falar Agora Experiências pessoais Homens de cabelo branco As pessoas não falam Homem É uma frase clássica Né? Homem é que nem vinho Quanto mais velho fica Mais interessante Mais bonito E Já escutei Eu pouco escuto isso Na versão feminina O impacto Do envelhecimento E dessa aceitação Em contrapartida Desse preconceito É diferente Para o homem Para a mulher Ah, com certeza A mulher Ela é muito cobrada Desde jovem Pela questão da estética Muito mais que o homem Então os cabelos brancos Para uma mulher Para uma mulher Para uma mulher Não imaginaram A representação De uma mulher Desleixada Descuidada Nada atraente Né? Mas eu acho que também Isso está mudando Né? Mas o impacto A questão do corpo É muito mais violento Para a mulher Porque ela é cobrada O tempo todo Desde dentro de casa Da sociedade Mas os efeitos Do processo Do envelhecimento Eu diria Que são Tanto para o homem E para a mulher Para a mulher Porque nós temos Muito mais mulheres Que envelhecem Do que os homens Que acabam morrendo Sete anos Mais cedo Do que as mulheres Né? Então nós temos Também esse processo Que a gente fala De feminização Da velhice Né? E muitas vezes Uma velhice Mais frágil Sem os seus parceiros Ou pelo contrário Muitas vezes As mulheres Se encontram A liberdade Ao se enviovarem Né? Mas você está Também trazendo Uma questão Que as mulheres Do movimento feminista Que estamos aí Na terceira Quarta geração De luta Também não incluiu Ainda Essa questão Do envelhecimento Na sua temática Então também É um convite Que eu faço Ao movimento feminista Para incluir O impacto Do envelhecimento Nesse movimento Né? Para começar A olhar Essas velhices Plurais As velhices Diferentes De uma mulher Preta Periférica De uma branca Classe média Enfim Da gente começar A olhar isso No portal Nós temos Muitos profissionais Né? Então o conteúdo Ele é dirigido A aqueles Que atuam Com o envelhecimento Né? Mas quando a gente Surgiu Meus amigos Publicitários Falaram Você Nasce morta Porque com esse Tema Portal do envelhecimento Quem é que vai Acessar? Então só para você Ter uma ideia Né? Só para a gente Ter uma noção Né? Porque a gente Que o tema É muito vasto E um vai puxando O outro A gente falou A gente falou A gente falou sobre Políticas públicas A Ana Uma mensagem rapidinho Para quem está nos assistindo A Ana Ok Bom humor Sempre Gratidão E se ame E se respeite Sempre Bel? É Eu vou repetir O que a Ana falou O humor Da gente Ter a sacada De saber Satirizar Essas alterações Da velhice Que vai nos habitando O humor Vamos então Terminar esse programa Com muito bom humor E agradecendo Imensamente A disponibilidade E o tempo De vocês E fiquem à vontade O programa Toda Mulher Está sempre De portas abertas Muito obrigada O programa De hoje Fica por aqui Gostaria de agradecer Mais uma vez A você Que nos assistiu Até agora Hoje falamos Sobre o estigma Do envelhecimento Os impactos Emocionais Comportamentais E como lidar E se libertar Desse preconceito Troca de informações Nunca é demais Por isso Se você lembrou De alguém Que vai se interessar Pelo assunto de hoje Compartilhe Sua participação É fundamental Acesse o site Alerj.rj.gov.br Acompanhe toda A nossa programação Através das nossas Redes sociais Até o próximo Toda Mulher Eu espero você Até lá TV Alerj O canal do povo Nós estamos ligadas Queremos ser respeitadas Juntas somos mais fortes Juntas somos melhores Ouçam a nossa voz É bom saber Que não estamos sós Podemos ser o que quiser Toda mulher 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 Toda mulher